Oi pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês, deixa o pessoal se deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo, beleza? Esse vídeo que vocês vão assistir pessoal, foi gravado hoje de manhã, esses 10 camaradas indo levar água lá pra pai Vamos ver se tá o mesmo caneta daquele tempo que a gente trabalhava com eles, vamos ver se ainda tá os mesmos, se tão acostumado ainda, se perderam o costume Se tão mansinho, do mesmo jeito, vamos ver, assista o vídeo até o final, deixa o like, compartilha, se inscreva, ativa o sininho de notificações pra não tá perdendo nenhum vídeo Beleza? E esse vídeo tá sendo gravado agora porque o que eu gravei de manhã não deu pra postar, beleza? Porque ficou muito ruim Meu celular tá com um problema que tá deixando os vídeos meio verde, aí não prestou pra ser postado, beleza? Beleza? Mas assista o vídeo aí até o final e vamos ver se roxinha e roxeta tá... Vamos ver se ele sabe que ele tá aqui ainda, né? Faz tempo que tem essa canjinha aqui, viu? Depois que a gente falou de encangar eles, essa canjinha só foi usada uma vez, né? E o rio preto e moreno, mas se deram o que ela tá fazendo aí, né? Só ver se eu não usei mais... Só roxinha e roxeta tá com essa canjinha aqui Vamos ver se vocês vão saber se bastar pra encostar lá no carro Pra se desaprender, né? Já nem tem sabe o que fazer, viu? Direitinho Faz que você fez descer pro povoado Acho que eles foram encangados Não vi aqui que eu fui buscar baiano e goiano, parece Essa que foi Essa que foi Aqui com eles E um jogo que foi Meu Deus Lá pra cá eu não tenho ganho mais não Que diabos Vamos ver se ele... Tá roxinha? Tá roxinha? Tá roxinha? Tá roxinha? Faixa, 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 faixa Tá roxinha? 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 Eu nem disse Depois que aprende já era, né? Aqui é dois bichos Ah, 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 ah Aqui eu nem vou Tá um gordinho, viu? Ué Vamos ver se puxei de boa Vou pegar o celular agora pra cá Vocês vão Vendo as minhas filmagens feias agora Mas agora daqui pra frente quem vai filmando é eu Beleza? Valeu? A velhinha vai ficar ficando em casa Vamos embora, né? Leva essa água lá, papai, olha Vamos lá Ah, vamos subindo aqui Pula Ué Ué Vou montar, né? Nunca mais pegaram o peso no pescoço Amanhã amanhece doído, né, Roxinho? Bora, Roxinho Aqui é bom, vou passar Aqui é Aqui são testados demais Bora A gente tá cansadinho Bora Aqui é testado, que é a beleza Aqui Bora, Roxinho Aqui quando acabar vai trabalhar Vai sem medo Pensar o que aqui vai fazer E faz Aqui é testado demais Tão gordinho, hein? Graças a Deus esses tempos parados Deu Deu pra eles recuperarem bastante Arramado que tava com a beleza Eu ia vir com outro carrão Outro carrinho, né? Mais pequeno Outro carrinho Mais pequeno do que esse Tava carregado e voou O ferro da roda Bora, rochete Bora, rochete Bora, rochete Desce de pé Vamo, rochinho Bora, bora Bora, bora Bora, rochinho Vamo, rochinho Vamo, rochinho Vai dentro do mato, rochinho Apoio que nós voltamos